O perfil de quem está concorrendo mudou. Os candidatos negros que se autodeclararam pretos ou pardos são quase 50%. Pela primeira vez, os candidatos que autodeclararam pretos, menos de 49%. Considerando apenas as mulheres que autodeclararam pretas, houve uma vez em relação a 2018. Aliás, no geral, o número de candidatos se acesseu e é o maior das últimas eleições gerais. São mais de 9 mil candidatas neste ano. As candidatas dos candidatos se acessem a 100 candidatos. A maior diversidade dos candidatos se acessem a 100 políticas públicas estabelecidas no fundo do governo, junto pelo Congresso Nacional quanto pela justiça do governo, como, por exemplo, a exigência de que os candidatos se acessem a 100 mil 5% de candidatos. Os candidatos a deputado federal negros e mulheres serão contados sem dobro no cálculo...